Claro que sim, acho que o Velasco é um lutador duro, mas acho que todo mundo que entra ali tem oportunidade de realmente vencer. E o Verdun mostrou na sua última luta uma evolução muito grande no jogo dele de luta em pé. Ele combinou muito bem, chutou, socou, botou para baixo. E ninguém é vencível, né? A gente olha às vezes o Velasco como um cara duro. Lógico que o cara duro é o campeão, mas treinando, fazendo uma boa estratégia, se dedicando, acho que o Verdun tem grandes chances de conquistar esse título.